Olha, eu estou vendo aqui no site do UOL, uma das manchetes do site do UOL, com relação a esse desastre no Nordeste, com relação a essa mancha de óleo, e tem uma mancha de óleo que apareceu agora em Alagoas, está ameaçando o Santuário dos Peixes Boi, e está vendo aqui a notícia que a Petrobras disse que já recolheu mais de 200 toneladas de resíduos. É um desastre ambiental. O que eu acho engraçado é o seguinte, onde é que estão aquelas instituições que defendem o meio ambiente, aquelas instituições? Eu não estou vendo ninguém se pronunciar, até agora ninguém sabe de onde veio esse óleo, estão atribuindo esse óleo à Venezuela, é isso? É que a origem seria da Venezuela. Não que ela tenha, de alguma forma, sido responsável do óleo, mas que o óleo é de procedência venezuelana e segundo a análise feita por laboratórios da Universidade Federal da Bahia e pela própria Petrobras. É, e assim, eu não vejo nenhuma entidade, nenhuma ONG, nenhum ecologista fazer nenhum tipo de referência ou crítica. O presidente Macron também se calou. Não, o Macron se calou, é engraçado isso, porque começou a pegar fogo aqui, a gente sabe dessas queimadas na Amazônia e justamente nesse período realmente acontecem essas queimadas. aí se mobilizou um monte de organização de um governo ambiental, ecologista, eco chato, eco não sei o que, foi dizendo que o Bolsonaro estava querendo tocar fogo no país e tal, e agora uma manchona dessa de óleo que é um verdadeiro desastre ambiental, nenhuma entidade se manifesta, ninguém, ninguém vai para as redes de TV, ninguém vai para as redes sociais, falar absolutamente nada, é realmente muito estranho. Obrigado. Obrigado. Obrigado.